A Caminhada do Cristão De pé não dá, deitado também não Tem que ser de joelhos no poder da oração De pé não dá, deitado também não Tem que ser de joelhos no poder da oração As consequências do pecado neste mundo Transformam tudo em agonia e desamor O crente em Cristo vive aqui porém guardado Caminhando separado, esperando o seu Senhor Pregando bem a paz e o amor Mostrando aos pecadores que Jesus é o Salvador Pregando bem a paz e o amor Mostrando aos pecadores que Jesus é o Salvador Qual peregrinos sempre prontos pra viagem Nossa bagagem é o fardo de Jesus Juro suave, nosso mestre nos tem dado O seu sangue derramado A vitória nos conduz Andando assim A sombra de sua cruz Moradas nos esperam em Sião Cidade e luz Andando assim A sombra de sua cruz Moradas nos esperam em Sião Cidade e luz Moradas nos esperam em Sião Nunca queira oson Poes diffusion Toe Música Mel�� Música Morada nos esperamos Morada nos esperamos Morada nos esperamos CorreGS Morada nos esperamos Música Crente frio não sente vontade De adorar e exaltar a Deus Para orar e me sentir preguiça É desculpido do poder do céu Crente frio é despreparado E não cai com uma simples tentação Se neste culto tem um crente desse jeito Cristo quer neste momento Aquecer teu coração Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso Seja um crente quente Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso Seja um crente quente Um crente moro ele é misturado Serve a Deus e também serve ao mundo Busca os prazeres que a carne almeja E na igreja cultiva de tudo Cristo falou no apocalipse Que o crente moro ele é misturado Se neste culto tem um crente desse jeito Se neste culto tem um crente desse jeito Entre no fogo do Senhor Sinta poder, saia queimado Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quer ser vitorioso Seja um crente quente Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso Seja um crente quente Um crente quente tem autoridade Que emana do Senhor do nome do céu É lavareio, é uma tocha ardente É braça viva do altar de Deus Um crente quente é abastecido Pela palavra e o poder que vem da cruz Ele não teme a morte nem o diabo Vamos ser irmãos amados Crentes quentes com Jesus Um crente frio nunca queira ser Pois na presa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso Seja um crente quente Um crente frio nunca queira ser Pois na presa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso Seja um crente quente Senhor eu não quero Ficar simplesmente na beira do rio Me sentindo triste na mão vazio Como se ao meu lado não houvesse ninguém Senhor eu não quero Ficar só olhando a água que passa Ver meu irmão mergulhar na graça Preciso entrar neste rio também Não quero olhar somente os ardeiros Nem conformarei com águas pelo fracasso Chegando nos ombros Então se começa tudo a melhorar E quando a água me cobre total Não quero sair mais triste do potencial Senhor eu preciso pra sempre no rio da graça madal É incrível mas tem ele que fica na beira do rio O rio está cheio e ele vazio Puxando em dois pensamentos A olhar Precisa saber que do outro lado existe o céu O homem de branco está com o cordel Pra chegar a ele terá que nadar Não quero olhar somente os ardeiros Nem conformarei com águas pelo joelho Chegando nos ombros Então se começa tudo a melhorar E quando a água me cobre total Não quero sair mais triste do potencial Senhor eu preciso pra sempre no rio da graça madal E quando a água me cobre total Não quero sair mais triste do potencial Senhor eu preciso pra sempre no rio Da graça madal Quem foi aquele que há quase dois mil anos Pouco tempo nesta terra falvilhou Mas no período em que aquele viveu Operou grandes milagres e há muito esclavorecer Um certo dia ele o pão refrigou Em uma festa a guentinha transformou Dendo o colcho Dendo o colcho ordenou que ele andasse Foi o maior personagem que o mundo rejeitou Ele foi, ele é e será Para sempre o mesmo e não mudará Seu poder é infinito Seu poder é infinito É a esperança E o consolo do aflito Deixou sua glória E veio sofrer E veio sofrer Pelos pecadores Se deu pra morrer No mundo em trevas No mundo em trevas Raiou uma luz É maravilhoso Seu nome é Jesus Quem foi aquele que preparou um caminho Sendo ele mesmo e por ele caminhou Mediador de uma nova aliança Nossa esperança é o autor da nossa fé Uma mulher Uma mulher pela fé nele voltou No mesmo instante O seu mal ela assarou Seguiu em frente Sua obra não parou Foi o maior personagem Que o destino passou Ele foi, ele é e será Para sempre o mesmo e não mudará Seu poder é infinito É a esperança E o consolo do aflito Deixou sua glória E veio sofrer Pelos pecadores Se deu pra morrer No mundo em trevas Raiou uma luz É maravilhoso Seu nome é Jesus É maravilhoso 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 Cordeman Eis que venho sem demorar Guarda o que tens Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Isto diz o que é santo y verdadero O que tem a chave de Davi O que abre a porta e o homem não fecha Manda esta mensagem para ti Eu sei as tuas obras E pus diante de ti Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardaste a minha palavra E o meu nome Tu não ousaste negar Diz que venho sem demora Guarda o que tens, guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Isto diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre a porta e o homem não fecha Manda esta mensagem para ti Como guardaste a palavra Da minha paciência Também te guardarei Na hora da tentação Me abre e fecha o meu mundo Porém não és do mundo Estou a raiz livre Da grande tribulação Diz que venho sem demora Guarda o que tens, guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Isto diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre a porta e o homem não fecha Manda esta mensagem para ti Manda esta mensagem para ti O que vem ser a peleja Colo na porta e o parê O que mudou, meu Deus E nunca mais sairá O nome do meu Deus E da santa cidade E o meu novo nome Escrito em esteles estarão Eis que venho sem demora Guarda o que tens, guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Isto diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre a porta e o homem não fecha Manda esta mensagem para ti O Deus que eu sigo Não dormita, não se esconde Quando eu oro ele responde E atende ao meu clamor Lá no seu trono Lá no seu trono Se inclina para mim Sua graça não tem fim E é eterno o seu amor É santo O Deus que eu sigo É grande, é vivo Justo e fiel É eterno e comparável Deus adorável O Deus que dá poder ao crente Dono do céu O Deus que eu sigo É o Deus da esperança Variação ou mudança Variação ou mudança Não existe no seu ser É o Deus de ontem Hoje e eternamente Deus que dá poder ao crente Pra lutar e pra vencer É santo O Deus que eu sirvo É grande, é vivo É grande, é vivo Justo e fiel É eterno e comparável Deus adorável Dono do céu O Deus que eu sirvo Ele é onisciente Sabe tudo E está presente Em tudo e qualquer lugar É todo glória Majestade e poder E quem no seu filho crer Salvação alcançará É santo É santo O Deus que eu sigo É grande, é vivo Justo e fiel É eterno e comparável Deus adorável Dono do céu Jesus Tu és o tudo Em minha vida Jesus És a razão Do meu viver És pão celeste Que sacia Minha fome És água viva E a minha alma Quer beber És pão celeste Que alivia As minhas dores Amenizando Neste mundo O meu sofrer Se estou contigo Sinto paz Tenho alegria Tu és o guia Que ao meu lado Quero ter Alfa e ômega O princípio E fim de tudo És o escudo Sempre a me proteger És a estrela da manhã Manda o celeste Em meu caminho Nós estamos sozinhos Jesus Tenho você Jesus Jesus És a videira Verdadeira E Deus É o poderoso Lavrador Nós somos Fares Deligadas À videia Daremos frutos Em perfeito E santo amor Estás em nós E nós em vós Como disseste Tua palavra Permita o nosso ser Em que vivemos E em que permanecemos Sem que Jesus Sem que Jesus Nada podemos fazer Alfa e ômega O princípio E fim de tudo És o escudo Sempre a me proteger És a estrela da manhã Canal celeste Em meu caminho Nós estamos sozinhos Jesus Tenho você Qual será o meu nome no céu? O meu nome no céu? Qual será? Não importa eu agora saber O importante é ter O meu nome lá Com certeza serão De anjos Nossos nomes Escritos nos céus O importante é estar Ouvindo a bendita Chamada de Deus Qual será o teu nome, irmão? Que o Senhor escreveu lá no céu No futuro No futuro você saberá No futuro você saberá É somente esperar Continuando o fiel Com certeza Com certeza serão Com certeza serão de anjos Nossos nomes Escritos nos céus O importante é estarmos lá Ouvindo a bendita Chamada de Deus O importante é estarmos lá Ouvindo a bendita Ouvindo a bendita Chamada de Deus Com certeza serão de anjos E a bendita Ouvindo a bendita Ouvindo a bendita Ouvindo a bendita Tendo os pecados esclavados já posso falar Com as algemas quebradas Não sou escravo de nada e já posso gritar Vem alto e bom som, Jesus é bom É maravilhoso, homem é gostoso, louvado Senhor Sentindo um gozo na alma, querendo estovar todo dia Tristeza salta de alegria na sua presença Comendo do pão da vida que desce do céu Trocando o amargo do pecado por parte de pé Como um soldado leal Na frente um general que vitória nos dá O amargo é dom, Jesus é bom É maravilhoso, homem é gostoso, louvado Senhor Sentindo um gozo na alma, queremos louvar todo dia Tristeza salta de alegria na sua presença 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 Se estás cansado, desanimado de andar E a cruz pesada, fere os ombros teus Se a tua angústia, é demais para suportar Não te esqueças que existe um Deus, que vem te ajudar Entrega a Deus, todos os dilemas teus Ele é capaz de seus problemas resolver Ele é o Deus, que nunca mudou e jamais mudará Pode o mundo inteiro se avalar Ele sempre o mesmo há de ser Este é o Deus, que lembrou Daniel da boca dos leões Pode agora te fazer vencer Este é o Deus dos campeões Se tuas forças se esgotaram na jornada E tua fé é tão pouca para continuar Se tuas lágrimas, não consegues mais conter Não te esqueças que existe um Deus, que vem te socorrer Entrega a Deus, todos os dilemas teus Ele é capaz de seus problemas resolver Ele é o Deus, que nunca mudou e jamais mudará Pode o mundo inteiro se avalar Ele sempre o mesmo há de ser Este é o Deus, que lembrou Daniel da boca dos leões Pode agora te fazer vencer Este é o Deus, que nunca mudou e jamais mudará Este é o Deus, que lembrou Daniel da boca dos leões Pode agora te fazer vencer Este é o Deus, que lembrou Daniel da boca dos leões O Deus dos campeões O Deus dos campeões O Deus dos campeões